Eu vejo na televisão a tropa invadindo o complexo do alemão Eu leio nos jornais novas notícias de guerras mortais Bom, o debate que já era vasto, o tema que já era vasto, ele se aprofundou e tomou um conjunto de aspectos mais variados aqui, conforme o pessoal ia fazendo perguntas E aí a gente tem que, para conseguir chegar a todas as questões que foram levantadas ele vai encontrar fundamentalmente o que o Renato Simco acabou de falar Simco é meu contemporâneo envolvido estudantil, sempre foi Simco, eu falava Renato é difícil É Simco, legal Nós temos que ter noção, antes de mais nada, para ter como princípio para tratar de todas as questões que foram levantadas aqui o problema é que nós estamos em uma sociedade capitalista e por isso uma sociedade injusta, dividida em classes sociais que uma elite atua de acordo com os seus interesses se necessário, explorando a imensa maioria impondo as suas políticas a essa maioria da forma que for necessária para garantir o oferimento dos seus lucros, enfim, dos seus interesses Uma questão muito levantada aqui pelo professor essa questão da informação, mas eu vou falar aqui antes sobre essa questão do Supremo Tribunal Federal Nós temos uma sociedade organizada, isso o Freixo também levantou para garantir esses interesses dessa elite e por isso ela vai garantir, inclusive, que a legislação seja feita de uma forma em que os crimes que afetem o patrimônio, como por exemplo, roubo, curta, etc Quer dizer, crimes esses que são vítima exatamente quem tem posses sejam exatamente os crimes com maior punição Por outro lado, os crimes praticados pela elite os crimes chamados colarinho branco sejam de cada vez mais difícil punição E aí que a gente cria uma situação em que, por exemplo o Supremo Tribunal Federal mantém o que foi citado aqui pelo professor e num dia só o presidente do Tribunal Federal entra em campo toma para si um processo para liberar a gente quem é um dos maiores bandidos desse país Entendeu? Porque o que está colocado é o seguinte é o interesse dessa elite um conjunto de interesses que essa pessoa tem e que estão envolvidas naquela situação ali o conjunto de pessoas que essa pessoa atua tem ligação vai na imprensa, no judiciário, nos governos mais variados e essa pessoa não pode estar presa Então, quer dizer e aí o crime só que tem um detalhe o crime praticado por essas pessoas inclusive o crime praticado muitas vezes pelos mandatários do executivo e do legislativo que tem tratamento especialíssimo são exatamente os crimes que causam o maior prejuízo para a sociedade porque no momento em que é desviado do INSS que é desviado de um governo qualquer alguns bilhões o que nós estamos produzindo? Nós estamos produzindo muito mais violência nós estamos produzindo fome nós estamos prejudicando a educação nós estamos tirando saúde nós estamos tirando emprego então essa é a questão central da organização da sociedade por isso ela é essencialmente injusta a sociedade capitalista porque ela é feita para garantir essa estrutura injusta e garantir que poucas pessoas se deem bem em detrimento da imensa maioria da população e aí por exemplo Daniel aí eu vou entrar aqui na seara de vocês que é o problema da informação que a informação é o poder é um dos principais poderes que você tem porque hoje você obviamente sabe disso nós temos a informação não só há os meios de comunicação não há muitos de cinco famílias não é isso? sete famílias e nove igrejas exatamente as igrejas agora entraram na disputa enfim na divisão do bolo na verdade essa informação é feita para garantir exatamente essa estrutura injusta por exemplo por que o Daniel Dantas qual foi o jornal que deu grande alarde com um absurdo a soltura do Daniel Dantas nenhum pelo contrário a Rede Globo fez de tudo para justificar a Rede Globo justificou o tempo inteiro e comprou quem? o protógenis o protógenis saiu da questão do Daniel Dantas como um bandido entendeu? como uma pessoa que merecesse ser preso ora o protógenis o protógenis e o juiz o Paulo de Santos os dois eram os criminosos entendeu? e o bandido foi solto e por obra de duas liminares absurdamente ilegalmente deferidas pelo presidente do Tribunal Federal que merecia ter sido objeto de um processo de impeachment entendeu? foi feito o campo vários os movimentos populares fizeram o movimento nesse sentido deveria ter sido objeto de impeachment o presidente do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes por ter se imiscuído em interesses particulares na presidência do Supremo então quer dizer essa estrutura ela é injusta por causa disso não é? por outro lado o Catiola quando foi solto o Catiola já houve algum protesto por quê? porque ele bagunçou o sistema financeiro não é isso? quer dizer causou prejuízo também a esse setor mais enfim da elite né? por outra coisa que está acontecendo inclusive eu estou na dúvida se foi hoje ou se vai ser amanhã vai ter um ato em defesa do CNJ por quê? é feito pela OAB Federal foi hoje? não sei eu vi alguma notícia e tal enfim por quê? por quê? o CNJ que já é criticado pela OAB o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça que tem como objetivo o controle externo da magistratura já já põe pouquíssima gente entendeu? já tem inclusive é criticado por ser corporativista quem o CNJ pune e afasta os juízes que ele afasta os desembargadores e até ministro o STF vai lá e põe de volta ora entendeu? então está perdendo completamente o seu o seu objeto né? quer dizer que era exatamente de punir os maus juízes os juízes corruptos os juízes que se que são que se envolvem com corrupção enfim tem que ser afastado o CNJ afasta o STF devolve então quer dizer essa questão da informação e eu vou aproveitar para para